Você vende produtos que fogem do padrão normal, de tamanho dos correios? Você tem dificuldade realmente em vender esse produto na internet? É um desafio dentro do e-commerce, dentro dos marketplaces. Então vem comigo que a gente vai falar um pouquinho de como trabalhar isso dentro do e-commerce e de maneira específica também quais os marketplaces e como você pode usar isso. Vem comigo, meu senhor Alexandre Agressor e fundador da Universidade Marketplace. Nós somos hoje a maior consultoria em vendas por marketplace em toda a América Latina. Bora acelerar junto. Já se inscreve no canal, ativa o sininho pra receber o conteúdo, deixa o teu like. E vem comigo e comenta aqui embaixo também o que você vende, qual o nicho que você atua. Que é sempre legal entender um pouquinho mais quem tá assistindo o vídeo conosco. Trabalhar com produtos pesados é literalmente puxar um fardo grande. Quando a gente fala de loja física e entrega presencial, você liga pro seu José, pega ali o carretinho dele ou você tem o seu carreto, você põe no carro do cliente, você leva esse produto até o seu cliente com muito mais facilidade. E quando a gente traz um desafio do crescimento do e-commerce, de você ter que vender o teu produto de norte a sul do Brasil, pra cidades 300, 400, 500 quilômetros de distância, existem vários fatores que nós temos que tomar cuidado. O primeiro ponto deles é que realmente nem todas as transportadoras transportam produtos frágeis, com vidros e etc. Porque o índice de quebra é alto. Então como que eu posso proteger o meu produto cada vez mais, se essa é a minha necessidade? Um primeiro ponto quando a gente fala de proteção e transporte, é legal você fazer benchmark de mercado. O que é isso? É você comprar de caras grandes que fazem isso o tempo todo. E você vai entender como que eles estão transportando os produtos pela internet. Então pega aí players grandes, vendedores grandes, grandes lojas de e-commerce, e você vai entender. Pô, ali às vezes vai ser caro, às vezes vai ser barato, às vezes vai ser algo que eu não tenho acesso. Lembrando que talvez nem todos os produtos que estão no seu portfólio seja o momento de você vender. Segundo ponto. É importante a gente entender que quando eu falo de logística pesada, talvez eu não atenda o Brasil inteiro. Porque eu não vou ter capacidade de ter um frete competitivo para o Brasil inteiro. E eu nem preciso ser competitivo para o Brasil inteiro. Eu preciso ter bons fretes, principalmente para as principais capitais do país, onde você tem uma demanda altíssima de compra. Então foque em conseguir bons parceiros logísticos para essas capitais. E depois você vai ampliando isso para outros locais. Porque quando eu olho para São Paulo capital, São Paulo, Estado de São Paulo, tem um número gigante de pessoas. Aí você entra em toda a região sudeste, tem a região sul, região nordeste. Também compra muito bem. Então se você está na região nordeste, foque em atender bem a tua região. Foque em atender bem o teu raio de clientes aí na volta. Foque em atender bem as capitais dos seus principais estados, da sua região. Isso vai te ajudar a ter uma melhor performance da venda dos pesados. Outro ponto importante que a gente sempre traz. Você pode embutir um pouco do valor do frete para tirar aquela percepção de um frete muito caro. A gente tem clientes que atuaram já utilizando estratégias como embutir 50% do valor do frete que daria para a cidade de São Paulo. E aí para a pessoa de São Paulo estava muito barato. Para as demais regiões tinha aquele valor que ele já tinha embutido que ele abatia do frete das outras regiões também. Tendo um frete mais barato um pouquinho para as outras regiões. E isso estando agregado ao valor do produto. Porque normalmente a gente está falando de produtos mais caros. A gente está falando de produtos maiores ali dentro. E quando a gente fala de marketplace, qual que é o jogo? O jogo do mercado livre. Se você vende produtos, e aí não estou dizendo que é impossível vender outros, tá bom? Mas você vai ter um pouquinho mais de trabalho, porque não calcula o frete automaticamente. Ou você tem que ter ME1, que não é para todo mundo, eu não vou entrar no detalhe aqui e tal, de produtos muito grandes. Mas se você conseguir estar na Melnet, que é a rede logística do mercado livre. Você pode levar no ponto de envio ou ter coleta, etc. Você vai poder vender produtos até 50kg, com uma medida maior de 1,50m ao somatório total de 3m. Isso já te dá uma grande leque para produtos grandes que não são aceitos no correio. Quando a gente olha para Magazine Luiza, Americanas, Marketplace. Quando eu olho para Via, quando eu olho para Carrefour. Quando eu olho para Amazon. Você pode subir as suas tabelas de frete. Plugar hubs de cotação de frete. E aí você consegue fazer o que eu acabei de falar. Você consegue ser competitivo para as regiões que importam que você seja competitivo. E que você pode botar mais caro, quando são regiões que você não tem ainda uma melhor oferta para aquele lugar. Você está buscando um pedaço do mercado. Então lá você consegue subir tabela de frete. Você consegue plugar hub. Então você também tende a performar melhor. Assim como Marketplaces de nicho. Como Madeira Madeira, como Móbley, como Leroy. Lembrando que hoje é uma madeira muito mais forte do que todos esses outros que eu citei. Porque Madeira Madeira é uma das grandes opções se você vende móveis. Se você vende outros produtos grandes, aí a gente tem outros canais. Mas por exemplo, se você vende bicicleta. Bicicleta vende muito bem no Mercado Livre hoje. E elas vão de Mercado Envios Coleta ou de Mercado Ponto de Envio. Que é da Melinete, também do Mercado Livre. Faça uma pesquisa corretamente. Se você for trabalhar na tua loja, utilize um gateway de cotação. Um hub de cotação. Que você pode plugar um parceiro. Como Smart Envios, como Melhor Envio. Algum parceiro que entenda de cubagens maiores. Ou também utilize um frete competitivo para regiões próximas. Se você tem um e-commerce próprio, não anuncie para todas as regiões do Brasil. Foque em anunciar em regiões que você criou uma tabela competitiva. Porque provavelmente a conversão vai vir dali. Senão a pessoa vai chegar no final, vai ver o frete e vai pular fora. E aqui um grande diferencial competitivo. Falando principalmente da indústria moveleira. Se você trabalha com móveis, é uma indústria que está acostumada a fazer cross-dota. Prazo altíssimo de entrega. Com um frete também não muito acessível. Se você vencer essas duas barreiras. E principalmente a barreira do prazo. Você tende a comer venda dos grandes nomes. Nós mesmos acabamos de comprar móveis para a nossa casa. E um dos fatores que me fez comprar numa loja, num e-commerce. De uma empresa específica que eu nem conhecia naquele momento. Foi justamente ele me falar. Esse produto está a pronta entrega e eu vou postar ele amanhã. Falei, bora acelerar. É complexo, mas tem como trabalhar. E se você quiser entender também como que a gente pode te ajudar. Aqui embaixo tem um link. Vem bater um papo com a nossa equipe. A gente já teria o cara de linha branca a todos os outros fatores. Vem falar com a gente. Vamos acelerar juntos. Bate um papo com o time. E bora crescer. Um grande abraço pra você. E vamos juntos. E vamos juntos.